Perdeu a partida de ida da UEFA Europa League nas quartas de final. Esse é o time do Bayer Leverkusen de Paulinho que fez alguns comentários sobre a derrota. A partida de volta vai ser difícil, mas não tem nada definido e a gente vai buscar sim a vitória. Isso porque no calendário hoje temos a 29ª de 34 rodadas da Bundesliga contra o Colônia. Vamos pegar depois na sequência a Roma, 1x0 o primeiro jogo. A gente depende das nossas forças e do talento do Perebinha jogando em casa para chegarmos às semifinais da Europa League. Além disso temos jogo contra o Stuttgart e provavelmente ainda encaramos o MEN 05 na 31ª rodada. E saberemos o nosso adversário das semifinais caso a gente passe na Europa League. Como que todo mundo está concentrado e sabe muito da importância. É um jogo muito dramático, estamos a 6 pontos do G4 que dá vaga a Champions. Então bora partir o Colônia. Eu me chamo Neomar e fala aí molecada. Geração Gamer na parada falando da Bayer Arena para Bayer Leverkusen versus o Cole ou Colônia como é conhecido aqui no Brasa. Já aproveita para curtir a série se está amando já sabe. Explode o botão do like, se inscreve, ativa o sininho e siga no Instagram para a gente trocar aquela ideia marota. E sem muita enrolação a partida de hoje é decisão para a gente. Em caso de derrota já estamos praticamente sem possibilidades de um G4 para conseguir o acesso à Champions League. E podemos ficar até ameaçados do G8 que dá vaga à Europa League do ano de 2025. Mais conhecido como ano que vem aqui na série. Bora então, o hashtag partiu de novo. Bola rolando moleque. Já vamos lá hein papu. O toque para o Pereba girou maneiro, limpou, tentou a finta. Ainda com o mini monstro. Cadê espaço todo mundo? Marcado caneta, atravessamos. Sem querer atravessamos, mas contra a caneta. Estou nem aí cara, se passou já era. E o Pereba, nossa, uma caneta e a gente apanhou, ele se lesionou. Ele está caído, provavelmente a gente vai ter uma lesão após o fim desse jogo. Ou durante ele, eu não acredito. Vamos, vamos que ele ainda está inteiro, está aguentando o tranco. Enfiada de bolo, o goleiro fez pênalti. Penalidade máxima para cima do Pereba. Pela primeira vez, um goleiro fez pênalti, mano. Eu não sabia que ele fazia pênalti nesse jogo. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas é uma cena raríssima sofrer pênalti de goleiro aqui no PES. O cara chegou na guerra, eu já puxei a bola para sair e ele pegou o nosso pé. Mas agora eu não sei se é para comemorar ou para ficar triste, porque o Pereba, cerca de 80% dos pênaltis, ele perde. E só 20% faz. E é por isso que o Bayern, já sabendo disso, colocou o Papu Gomes para converter. É gol do Bayern Leverkusen. Estamos no par, o papai. Ainda estamos. O Perebinha sofre o pênalti. E o Papu bota lá dentro. Tem bola limpa, tocou o Papu Gomes no Pereba, linha de fundo limpa para tocar para trás. Marcação chegou igual um trator tirando. Vamos ver se a gente consegue alguma bola aí de escanteio. Vai ser bola curta, hein? Ou não? Ou não? Pede na área, o Perebinha. O Papu mandou. Perebinha nem pulou. Bola sobra. De boa. Rola para o pai. Gira e bate o Perebinha. Nossa, mano. O cara chegou doido de novo tirando a bola. E recupera. Mano, está um pés de ganha danado nesse jogo. Para os dois lados, linha de fundo. O Perebinha rolou para trás. O Papu estava muito longe. Cavadinha por cima. Papu Gomes rolou para o Pereba. Perdeu. Vai, vai, vai. Está dentro. Está dentro. É gol, mano. Gol do Bayern Leverkusen. Perebinha. Ele tomou duas pancadas fortes. Caiu. E agora bota a bola lá dentro. O segundo do Bayern. Passei. Bom passe. Bom passe. Perebinha para cima deles. Vamos, vamos, mano. O cara não chega. Vai, vai, vai. Uuuuuh. Ha, 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 ha. Deixei ele no chão, mas eu puxei a bola por cima, mano. Eu tinha que ter que trago ela um pouco para a beirada para fazer a finta completa. Seria lindo o lance. Aí mais uma no Pereba. Para já, velho. Fiz isso para chegar batendo para o gol. Mas fim de papo. 2x0. Vitória muito merecida. Perebinha, ô monstro. 29ª rodada. Tomando pancada e sofrendo pênalti de goleiro. A gente está agora a três pontos do G4. Porque o Hertha Berlin tropeçou, mano. E não venceu e nem empatou. Eles perderam. Mas olha a notícia. Era disso que eu estava com medo, mano. Pereba fora da escalação de hoje e não se sabe quando volta. Olha a notícia. Pereba lesionado. Ele se lesionou em uma dividida na partida contra o Colônia. E a recuperação de inflamação muscular levará cinco dias. Estamos fora da decisão agora. E caraca, mano. Que surpreendente. E vencemos por 1x0 o jogo ali sem o Perebinha lesionado. E nos pênaltis a gente venceu 7x6. Por um acaso. Eu diria que não, mano. Por um acaso. É, não. Pelo Perebinha não estar no time é melhor. Porque se ele tivesse, ele ia bater e provavelmente ia perder o pênalti. Valeu demais, cara. Agora contra o Stuttgart. Estamos fora ainda, lesionados. Bora ver o que vai dar, mano. Vamos lá, vamos lá. 4x1. O time venceu na 30ª rodada. Estamos respirando ainda 3 pontos do G4. Porque o Frankfurt venceu. E foi a 52. Senhoras e senhores, mais um jogo decisivo. 31ª rodada da Bundesliga contra o Stuttgart agora. Não contra o Mens 05, aliás. E o Perebinha voltando de lesão. Não está 100%. Mas a gente tem que jogar essa partida para se recuperar. Porque a outra já é a semifinal. Primeiro jogo da semifinal da Europa League. Autoriza o árbitro. Bola rolando. Para cima do Mens. Começou ruim, hein? Começou muito ruim. Porque é gol dos caras. O Camisa 61 sai comemorando. Vamos ver se o jogo, se o gol foi legal ou não. Ele está ali na área. Saiu do impedimento. Correu para frente. Cabeceou lindo. No cantinho. Como o figurino manda. Bola rasteira para atrapalhar o goleiro. Cara, e o Mens 05 fez 1x0. Agora eles estão numa retranca absurda. Todo mundo ali. Mas achamos espaço. Vamos, Pereba. Limpo. Para bater. Tinha mais um. Quase que volta ainda para a gente. A defesa sai tirando. O Perebinha pressiona para recuperar. Vamos que vamos. Acha espaço, time. Rola essa bola para lá e para cá. O Perebinha gira. Dá um bom passe. Acompanha a jogada. Pede a frente. É tua, Pereba. Vamos, mini monstro. Vamos, mini monstro. Arrasta ela para frente. Já a marcação. Nossa, eu tinha que ter tocado. Eu tinha que ter tocado. E ainda fiz a falta. E vou tomar cartão amarelo. Vou tomar outro cartão amarelo. De bobeira. Dei um tranco ali por trás. No zagueiro que me tomou a bola. É, mas não acertei não, né? Mesmo assim o juiz deu a falta. Realmente não foi, Pereba. Tavamos uma falta ali. Esse cara vai cruzar. É melhor tocar aqui, velho. Não faz isso não que devolve bola para eles de graça. Ainda tem. Vai, vai time. Vai, time. Rouba essa posse de bola. Isso. Tem que chegar todo mundo no ataque. Eles estão seta literalmente no mínimo. Estão todo mundo. Estão todos aí recuados. E o Pereba tenta. Pediu. O passe ia ser bom. Quase que deu. Volta. Não saiu. Cruzamento. Defendeu ali no peito. Zagueirão. E saiu jogando com sangue frio. Cara, está complicado. Essa retranca está difícil de achar espaço até para a gente se posicionar. Agora ele ficou livre. Agora conseguiu. De cabeça. Mas que isso, Pereba. Quase na lateral. Perebinha, Perebinha. É na frente. É agora, meu mini monstro. Vamos arrastar para o meio. Alguém ali para finalizar. Boa bola na trave. Olha o rebote. Vai brigar. Ele não chega mais. O lateral é nosso. A melhor chance. Finalmente conseguimos furar a retranca do Mens. Mas sai daí, ô 16. Bola para matar no peito. Bota no chão. Perebinha pede. Vamos limpar. Vamos limpar. Traz para o chute. Nossa senhora. O cara não dá espaço para a gente bater para o gol, mano. Fim de papo. O Mens segurou o Bayern e conseguiram a vitória que nos deixa em situação complicadíssima. Conferindo a tabela a partir de agora, faltando apenas três rodadas. E estamos... Nossa, mano. Seis pontos do G5, do G4, porque o Frankfurt venceu. Mas tem um lado positivo. Na Europa League, se algum time alemão, fora o Borussia, o nosso time, aliás, conseguiu o título, cara. Eles abrem mais uma vaga. No caso, o Bayern conseguindo ali. O Bayern de Munique vai abrir um G5 e a gente estaria três pontos. Mas vamos tentar ganhar a Europa League também. É claro que aí a gente já está classificado garantido. E para tudo isso der certo, a gente já tem que passar das semifinais. E o primeiro jogo é contra o time francês do Mônaco. E dessa vez a gente joga a primeira partida em casa para decidir lá na França. O Perebinha já recuperando aí bem da lesão. Vamos ver se ele consegue correr mais no jogo de agora. O jogo está pegado, está brigado. O Mônaco tentou ali dentro da área. Quase, quase sofre um pênalti. Mas o nosso zagueiro foi muito bem no lance, tomou e já vem o time para o contra-ataque. Pere Bilson, vamos passar, botar para correr, irmão. Nossa, mãe de Deus. Um passe desse não dá. Sai para o jogo. Vamos avançar. A gente está em casa. Tem que fazer o resultado. Acorda, time. Acorda. Vamos concentrar mais, acertar esse passe e chegar mais ao ataque. Muitos jogadores aí do meio campo estão só na defesa. Aí o Pereba pedindo, recebendo. Vamos lá no 1-2. Vai, nossa, mãe. Um contra-pé, cara. Passa aí, meu cabeludo. Toma essa. É na boa. Devolve para o pai. Agora. Agora segura o Pereba que eu quero ver. Botou na frente para bater para o gol. Foi travado. Sobra ainda do Bayern. Vamos achar espaço. Tentei o calcanhar aí no nosso 29. Bola sobrou. Não acredito. Eu estou segurando o botão de marcação. A bola sobrou para a gente finalizar. Mas eu estava apertando o toque de passe, mano. Ah, não acredito. Começando o segundo tempo. Eles estão comemorando. Porque o Boadu, na saída de bola, recebeu esse passe completamente fora de marcação. Porque os caras só cercaram. E ele acertou um chutaço no canto. 1x0 para o time visitante. De novo. Boa jogada. Agora funciona. Agora funciona. Bola cruzada no Pereba. Quase, quase. Novamente o primeiro gol da carreira de cabeça. Mais de 100 gols marcados. Nenhum de cabeça. E a gente já passou várias vezes, mano. Muito perto dessa. De novo o time achando um espaço enorme ali pelas pontas. E a jogada é boa. É promissora. O toque. E Dio teve falta. Cavadinha. Perebinha tenta tocar para o meio da área. Aí a batida com desvio. O Diaby era quem finalizava. E o escanteio é do nosso time. Não adianta ficar aqui no meio desse todo mundo embolado. É melhor passar, pedir, receber essa e esperar o contrato. O contrato não vem. Então vamos para cima. Passa, irmão. Toma essa. Agora. Devolve de calcanhar. Boa jogada. Boa jogada. Para limpar. Limpou o Perebinho. Olhou. Bateu. Em cima da marcação do Mônaco. Mas recupera o Bayern. Time está raçudo. Tabelinha com o Papu. Devolução no Perebinho. Olhou. Bateu. Está dentro. Gol. Gol. Gol do Bayern Leverkusen. Valeu a insistência. Valeu a teimosia. Valeu ser chato demais para a defesa do Mônaco. Com desvio. Bola lá dentro. Vamos que vamos, time. E dá para buscar a virada. Sim, senhor, mano. Agora o espaço está melhor. O Mônaco está saindo um pouco mais. E a gente recebe mais uma. Vamos, Pereba. Limpa. Vai, vai, vai. Vem, 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 vem. Dá o bote. Dá o bote. Cai. Pede a falta. Está valendo tudo isso. Está valendo tudo isso. Papu Gomes pediu de letra. Não acredito. Vai fazer bonitinho lá na zona, velho. Vai fazer gracinha lá na zona. Ele meteu uma de letra. E de repente é porque o nosso passo foi muito em cima. Eu demorei para tocar. Eu esperei chegar o máximo possível para definir se chutava ou se passava. Vamos lá que tem. Vamos lá que o Mônaco está todo aberto nesse momento. Tem mais Bayern. Tem bola chegando. Perebinha distribuindo. O cabelo passou. Cabeludo devolveu quadrado para o Pereba. E a gente vai tomar cartão, velho. Ah, não acredito. Quase que deu bom. Quase que a gente toma e sai na cara. Mas eu acho que, mano, é o segundo amarelo. A gente pode estar fora do segundo jogo dessa semifinal. Ah, mas eu arrisquei, cara. Poderia ter dado bom. E o Mônaco veio para meter o segundo gol. Nosso goleiro não deixou, não. Salvou o Karius. É, aquele do Liverpool que deu aquele frangaço aquela vez na Champions League. Vai terminar a partida, cara. Eles vieram direto para o ataque. Nosso time toca a bola ali. Empate com gol não é bom negócio porque 0x0 lá. Quem avança é o Mônaco. E eu espero que a gente não esteja suspenso para a próxima partida. O Milan versus o Borussia Mönchengladbach é o único alemão. Fora a gente, é claro, que está nessa semifinal. Eles eliminaram o poderoso Bayern. O Borussia está fazendo uma grande campanha. Se a gente não for campeão, cara, eu vou torcer para eles para abrir um G5 aí no campeonato alemão. O Borussia, nesse momento, é o segundo colocado. E é o seguinte, mano. Está na hora da gente trocar novamente o nosso par de chuteiras. Aqui da Nike, eu acho que a vermelha a gente ainda não usou. Mas eu quero ver se tem um outro modelo mais maneiro, tipo esse com botinha, né, mano? A chuteira de botinha é diferenciada. Tem uma verde também sinistrona aqui para cima. Tem várias, né, mano? Mas agora eu vou querer essa vermelha aqui. Tem detalhes em rosa e o símbolo da Nike em amarelo ali. Só o traço. É a nossa nova chuteira. Mais para o próximo episódio. Fica ligado, curioso, porque tem decisão. E vai ser um episódio, mano, extremamente emocionante. Eu tenho certeza. Tamo junto e até lá.